TROFÉO EM THE WITCHER 3 Eu derrubei alguns, vamos ver se o troféu vai pipocar agora Me proteja 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Que bruxaria da porra! Dente por dente! É hora de acabar com isso. Que pariu, ele é rápido! Sua mãe catou você e aguarda o seu marido. Mais um. Socorro! Me salve! Estou morrendo... Socorro! Me salve! Aí galera, o troféu pipocou. Não se preocupa onde eu fiz isso no mapa, porque qualquer local que tiver mais ou menos uma altura assim, dá pra você fazer de boa. E são só 10 inimigos. Então é isso aí. Boa sorte pra quem for platinar e fazer 100% do jogo. Fui! Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.